E aí camarada TCP, se os alemão botar o bigode tá com a rajada de lançamento, porra Disse que a culpa é minha, muito tempo no passado Pois a coisa do destino, ela fala que eu sou culpado Você terminou comigo, me pediu pagar um tempo Me deixou na pista, eu acabei se envolvendo E foi na onda do is, na do lança ou da bala Tu veio na sala, vim, e tu me pegou no fralo O sucesso e o menor dê, só come selecionada Resenha privada, resenha privada Sua puta da zona sul, as favorita da barra Resenha privada, resenha privada Chama ela pra fuder, as piranha se amarrar Resenha privada, resenha privada A putaria é o caô, as nove é pra tarada Resenha privada, resenha privada Sua puta da zona sul, as favorita da barra Vai rolar resenha, tudo no sigilo, tudo no esquema Se pá tem balão, se pá tem balinha Vou ficar na onda, vou perder a linha Resenha privada, resenha privada O sucesso, o menor dê, só come selecionada Resenha privada, resenha privada O MC, a mídia, tá lançando outra braba Resenha privada, resenha privada Que as puta da zona sul, as favorita da barra Disse que a culpa é minha, muito tempo no passado Pois a coisa do destino, ela fala que eu sou culpado Você terminou comigo, me pediu pagar um tempo Me deixou na pista, eu acabei se envolvendo E foi na onda do is, na do lança-o da bala Tu vem na sala, vim, e tu me pegou no fralo O sucesso e o menor dê, só come selecionada Resenha privada, resenha privada Sua puta da zona sul, as favorita da barra Resenha privada, resenha privada Chama ela pra fazer o que vem na barra E aí camarada DCP, se os alemão botar o bigode Tá com a rajada de lançamento, porra A putaria é o caô, as nove é pra tarada Resenha privada, resenha privada Sua puta da zona sul, as favorita da barra Vai rolar resenha, tudo no sigilo, tudo no esquema Se pá tem balão, se pá tem balinha Vou ficar na onda, vou perder a linha Resenha privada, resenha privada O sucesso, o menor dê, só come selecionada Resenha privada, resenha privada O MC, a mídia tá lançando outra brava Resenha privada, resenha privada Que as puta da zona sul, as favorita da barra As favorita da barra Essa é a DCK, a gente é tão esperado É, lá do Barra 3, foi pra fuder